Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo, tudo tranquilo Deixa eu andar na rodovia com uma ficha toda molhada, muito perigoso Já é domingo, a ficha tá um pouco mais tranquila Eita, joga a água todinha Não ultrapassa esse carro aqui, mas tem outro ônibus, igual esse daí da frente Olha, eu vou pra esquerda e o cara vai também Esse radar aqui, ele tá desativado Então, eu queria aproveitar a profundidade, eu comecei a gravar aqui pra fazer um agradecimento a todos vocês Se inscreveram no canal, a gente conseguiu chegar a 19 mil inscritos Se Deus quiser a gente vai conseguir os 20 mil Foi rápido dos 18 para os 19 mil, foi bem rápido Espero que assim seja pra gente conseguir chegar nos 20 mil inscritos Com o pessoal que vai de bike aí Estou muito feliz, eu só tenho a agradecer a vocês Muitos de vocês eu sei que compartilham os vídeos Indico o canal para outras pessoas assistirem E eu agradeço de coração Poderíamos ter mais inscritos aqui no canal Porém, nem todo mundo que assiste os vídeos se inscreve Só simplesmente assistem, pronto E acabou Ajudou, pronto Ajudou no que queria, pronto O canal não serve mais O jeito que é assim Só sabe se beneficiar e Mais nada Mas fala pelos que se inscrevem Esse sim, a gente precisa dar aquela atenção Os que não se inscrevem, o pessoal que assiste Só dá uma visualização mesmo Gera minhas visualizações E o YouTube lhe paga e pronto Vou deixar gravando aqui um pouquinho a rodovia Do Serra e Trilha Eu tô na reserva e não tem posto por aqui não Agora o cara vai ultrapassar Volta e não Olha o que vem ali A brincadeira ali A Kombi e uma vão O cara já ia ultrapassar O cara da moto deu a vez ali O procedimento que eu falei no outro vídeo Olha, você fica trafegando no canto Deixa eu ver se dá pra ver Olha, você fica aqui no canto da pista Os carros ficam querendo fazer ultrapassagem forçada Pode jogar, sacudir você num acostamento Isso é perigoso porque Olha, vamos ver se ele vai É muito perigoso isso Ele fica querendo passar os carros Você tem que andar aqui No centro da faixa Ocupando o espaço de um carro Inteiro Agora se você ver que o motorista tá com malice Aí você abre, né? O que vai ficar na frente do motorista malicioso? Eu não sinto não O certo é você andar no centro Pra evitar aquele tirifinho do guidão aí Bata um acidente Bata e você esse acidente Vai ficar tudo costando pela costa também Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Olha o ciclista, tá vendo? É uma mulher, ó Estou me fazendo errado, mulher É uma mulher, tá vendo? Não é só homem que faz barbeiragem não Olha o que botaram aqui, mano Num acostamento Com o motoqueiro não passar, ó Botaram pedra, bicho Num acostamento Tudo isso quer que fizeram ali Botaram as pedras Por causa de moto não passar Por causa de se arrebentar Tá vendo? Eu sei que É errado trafegar no acostamento Mas precisa fazer isso Olha a mesma pessoa aqui Faça a bicicleta Geralmente o pessoal que trafega de bicicleta Bata naquelas pedras ali Então é um acidente Fazer o que, né, turma? Tem gente pra tudo Tem gente pra trafegar o acostamento Tem gente pra fazer malícia com os outros Olha onde a mulher fica Ela fica no canto da pista Do lado direito Concentrada Aí o carro vem aqui, ó Vou dar um exemplo Como é que a cela diminui aqui Eu vou dar um exemplo Tentar passar ela aqui O carro vem isso, ó Passa aqui, ó Aí posso ultrapassar E passa aqui a virar E passa aqui a virar E passa aqui a virar Certo Ninguém tá na reserva E passa aqui a virar 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 No final vamos por aqui, turma Grande abraço a todos Tamo junto Eu faço mais vídeos lá Porque lá frente eu gravo mais, beleza? Tchau